O jovem queria fazer um bonequinho de neve. Posso sujar aqui dentro? Precisa de bota, tem que andar de meia aqui. Tu tá brigando comigo? Hum, será que as formigas estão já comendo minhas florzinhas? E amanheceu e pensa na ventania que deu hoje aqui. Foi mais um teste de resistência para as construções aqui. Olha, não vou mentir não, deu um medinho. E aí toda aquela neve que tinha ontem à noite, ficou isso aí. Nada. Mas o jovem queria fazer um bonequinho de neve. Tem um pouquinho ali e lá tem mais um pouquinho. Ele vai juntar para ver se consegue fazer aí. Tô tão sonhado, boneco de neve que não deu tempo ontem à noite. Achou que teria para hoje de manhã. E no fim que não sobrou nada. aqui ó. Tem um pouquinho, sobrou um pouquinho do buraquinho ali em cima. E aí depois de toda a tempestade, mas nem toda porque ainda tem o vento, o arco-íris. que é o símbolo da aliança de Deus depois do dilúvio. E isso várias vezes ele se apresentou aqui hoje. Mais um dia começou, com a benção de Deus. Bem clarinho, sem vento. Um leão andando por aqui. E olha o que temos aqui. Opa! O que foi aí jovem? A geada que tá escorregando nesse gelo aqui. Olha só, aqui aconteceu aquele fenômeno. que é a umidade do chão. Ela brota e vai trazendo. Já viu amor? Vem aqui ver a coisinha. O gelinho. Olha só. Ela brota do chão e vai trazendo toda essa parte aqui. Que é as pedrinhas que estavam soltas para cima. Ela cria esses estalactites. Seriam estalagmites, né? Porque crescem do chão e trazem as pedras para cima. A gente que é um pouco preguiçosa, acordamos aqui às 8 horas da manhã. E daí a gente já não pegou. Isso aqui tá tudo branquinho, certamente. Igual lá, ó. Vocês não vão conseguir ver direito. Mas naquele pasto grande, a parte sombreada ainda tá branco. Aquele ali começou a pegar sombra agora, ó. Dá pra ver que tá tudo branquinho. Ali embaixo também, ó. Vários outros lugares de pastagem pelo meio das araucárias estão todos brancos. E aqui também temos, ó. Ó. O gelo aqui. Aqui, ó. Se tivéssemos acordado um pouco mais cedo. Isso aqui tudo ia estar tudo branquinho. Que dó. Sol. Mas amanhã a gente promete acordar cedo. Assim que o sol nascer. Pra dar uma conferência aqui. E mostrar pra vocês um pouco desta geadinha que dá por aqui amanhã. A previsão é de não dar vento. E se não dá vento, dá sol. Vai lá jovem, pilota a GoPro. Não. Depois tu vai cortar essa parte que eu quero fazer um vídeo só da minha partezinha. Olá, meus amores. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Que Deus poderosamente abençoe a sua vida. Gratidão ao nosso lindo Deus por mais um dia de vida. Pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa paz. Nada melhor do que a paz de Deus na nossa vida. E onde tem Deus, nada falta. E que nunca falte a presença de Deus no teu coração, no teu lar e na tua família. E com a permissão desse lindo Deus, nós estamos iniciando aqui mais um vídeo. Mais um dia abençoado pelo Deus da grandeza. E eu tenho certeza que onde vocês estiverem, esse lindo Deus também está cuidando de cada um de vocês, meus amores. Mostrar pra vocês como é que está ficando a cabana. Porque amorzão, ele está trabalhando na cabana. Está dando uma lixada. Nós compramos alguns maquinários, né? E amorzão está trabalhando na cabana. Então eu vou mostrar pra vocês como é que está ficando a cabana. Porque hoje eu quero trabalhar no Fosquinha. Vou mostrar pra vocês então todo o meu trabalho que eu vou fazer aqui no Fosquinha. Pra deixar aquele Fosquinha bem prontinho e bem organizado. E aqui está amorzão. Bom dia amorzão. Bom dia pessoal. E aí? Então, peraí. Deixa eu gravar de novo. E aqui está amorzão. Bom dia amorzão. O que você está fazendo na cabana? Bom dia amor. Bom dia pessoal. Eu vou fazer aquela escada que entra, por favor, pela janela. Pra tu não sujar aqui dentro. Se tu está de bota, tem que andar de meia aqui. Tu está brigando comigo? Não. Só estou te dando o norte aqui. Se tu entra aqui, eu vou brigar contigo. Porque agora pessoal, olha só como é que está o chão. Olha o que amorzão já fez. A gente passou a plena aqui ontem. Fizemos uma bagunça danada. É... A Elis não mostrou no canal dela, mas... Mas eu mostrei no meu. A cara dela quando viu a bagunça toda aqui. Parecia aquela vez que eu esqueci esse pau aqui dentro. E olha só. E a amorzão vai trabalhar nesse pau aqui também. Tem que lixar né amorzão. Achei que era tu que ia lixar isso aí. Ah, é verdade né. Aí ficou de eu fazer esse trabalho. Hum... Certo. Já estou fugindo. Os trabalhos mais delicados assim tem que ser para mulheres que são mais atenciosas aos detalhes. Ah, sei. E aqui é o meu trabalho. Aqui eu vou fazer uma escada que vai ter 4 degraus aqui. Vai ficar até essa altura. Degraus aqui com 29 de patamar e 21 de altura. Vai ter 4. Aqui na frente vai ser uma sapateira com os nichos para pôr os sapatos. Já que a gente tinha tudo jogado aqui né. Quem assistiu os vídeos aí. Aqui dentro da cabana lembra que é só sapato aqui. Agora vamos organizar. E aqui vai ter daí uma portinha no segundo degrau. Vai abrir. Aí vai ter uma gaveta aqui para a gente guardar computador e guardar também os eletrônicos. E mais um nichinho em cima no segundo degrau aqui. E vai ficar top das galáxias. Muito legal. E aí eu vou trabalhar no Fusquinha ou trabalho aqui? Você vai trabalhar no Fusquinha para não me atrapalhar aqui. Como assim eu atrapalho ele? Então tá bom pessoal. Eu vou trabalhar no Fusquinha enquanto o Amorzão trabalha aqui dentro da cabana. E as máquinas que a gente comprou estão ali fora. É? Pode mostrar para a galera? Pode. Que essas ali vão dar uma auxiliada boa e ainda tem mais para chegar. Mostrar para vocês aqui o que o Amorzão comprou. Estas duas a gente já tinha que era a lixadeira e a serra circular. Compramos uma plana, uma serra tico-tico e uma furadeira nova porque a outra tinha ido para o espaço. Então agora estamos quase bons. Agora também está chegando também uma mesa multifuncional que é uma serra circular de bancada que ela corta em 45 graus. Ela é torno, ela é lixadeira, ela é várias coisas. É um, digamos assim, um equipamento fundamental para quem quer mexer com marcenaria. Tipo hobby, porque é uma... São várias coisas em uma só. São sete funções em uma mesa só. E agora eu vou poder fazer as coisinhas um pouquinho melhores. Que só no esquadro e no serrote estava duro de fazer os móveis aqui. Até que ficou bom, mas vai ficar melhor agora. Como que está lindo esse Fusquinha. Replantamos algumas flores que nós compramos na floricultura. E olha só como que está lindo todo florido. As florzinhas estão saindo muito bem. Aguentaram a geada e o frio. O que é que eu estou vendo aqui, pessoal? Hummm, danadinhas. Formiga. Olha só que danadinha. Formiga cortando, será? Comendo já minhas florzinhas. Que danadinha essas formigas, viu? Só tem uma. Hummm, será que as formigas estão já comendo minhas florzinhas? Ah, eu tenho ali uma... Um venenozinho para a formiga, aqueles granuladozinhos. Eu acho que eu vou jogar aqui, né? Para não correr o risco da formiga já comer aí as minhas plantinhas. Porque está tão bonito. Olha só como é que elas estão todas floridas, né? E aí vem a danadinha da formiga para querer comer as minhas plantinhas. Vou colocar então ali o granulado para poder a formiga então levar embora. Nós estávamos naquele dia trabalhando no Fusquinha Floreira. Nesse outro Fusquinha, né? Vou mostrar para vocês aqui o que o amorzão fez. Porque enquanto ele trabalha lá dentro da cabana, eu vou trabalhar aqui no Fusquinha. Ele colocou aqui essa basezinha de madeira aqui, ó. Está bem forte, bem resistente. Aí qual é a ideia? Eu vou passar o óleo queimado nessas madeiras todas aqui. Deixar tudo no óleo queimado para poder proteger a madeira. Aí eu vou colocar uma lona aqui em cima. Depois da lona, aí eu vou catar terra, vou jogar de terra aqui todinho. Aí nós vamos fazer um jardim bem bonito aqui, pessoal. Olha só, está cortando, não dá nada. E olha só o que eu tenho aqui. Ai, está frio. E olha só o que eu tenho aqui para as formigas. Olha só, está vendo? É grão verde. Formiga. E olha só o que eu tenho aqui para as formigas cortadeiras. Grão verde. É um venenozinho granulado, ó. Agora eu vou jogar aí no meio das florzinhas. Para poder então as formigas cortadeiras não cortar. Então as danadinhas já vão cair fora daqui. Olha como é que está tão bonitinho o Fusquinha floreira. Está lindo, todo floridinho. Então vamos dar uma comidinha especial para essas formigas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E olha só como é que ficou o Fusquinha. Já passei o óleo queimado na madeira. Olha só, está vendo? Passei o óleo queimado por tudo. Agora vou colocar a lona aqui dentro. Colocando a lona, aí eu vou agora encher aqui de terra. Eu tenho que cavar um buraco ali. Primeiro eu vou ter que tirar a grama para poder ir cavando um buraco ali para poder tirar a terra dali e ir jogando aqui em cima para a gente. Então depois vim plantar todas as plantinhas que a gente tem. Ontem nós compramos mais umas plantinhas lá na floricultura da Dona Rita. Essas plantinhas aqui, eu não sei o nome delas. Olha só como elas são bonitas. Elas têm uns espinhos muito bonitas. Elas vão ficar plantadas bem no centro do Fusquinha ali no meio. Compramos essas florzinhas aqui. Essa daqui a Dona Rita me deu. Olha só que gracinha. Essas daqui a gente tinha plantado ali no Fusquinha floreira. Quem lembra dos vídeos anteriores ali? Que acabou morrendo. É muito linda essa plantinha. A Dona Rita também ontem ela me deu de presente. Essa bandejinha aqui com essas plantinhas. Tem essas nessa tonalidade. Eu só tinha visto da branquinha. Olha só como é muito linda. Aí nós vamos plantar e compramos também aqui. Para a gente também plantar ali no Fusquinha. Fazer um jardinzinho bem bonitinho. Enquanto eu estou trabalhando aqui. Amorzão está trabalhando lá na cabana. Fazendo lá a escada né. Que vai ali para o nosso quarto. Para o Misanino ali em cima. Misanino. Trabalhando no nosso quarto né. Então é isso. Vamos trabalhar aproveitar esse sol abençoado. Que o nosso Deus está mandando nesse dia de hoje. Então é daqui que eu vou tirar a terra. Para poder colocar lá dentro do Fusquinha. O que é que eu vou fazer? Em vez de eu cavar ainda mais esse buraco. Porque futuramente. Todo esse monte de terra aqui. Vocês veem que tem um desnível aqui. Aqui sobe uma rampinha. Então toda essa terra aqui. A gente vai ter que tirar futuramente. Então eu vou tirar essa parte dessa grama aqui. E aí. Essa grama eu já planto lá na frente da sede. Alguns lugares que está faltando. E aí eu vou. Abrindo ainda mais esse buraco aqui. Já tirando mais essa terra. Para colocar então. Lá dentro do Fusquinha. Em cima da lona. Já coloquei a lona lá. Então é tirando a terra aqui. Jogando lá. Para depois é só. Plantar as plantinhas lá no Fusquinha. Tchau. 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 para vocês como é que está ficando aqui o fusquinho, olha só estou ainda tirando a terra de lá já tirei a terra no balde já tirei aqui a terra com o carrinho então estou enchendo aqui tudo aqui de terra, vou fazer um monte aqui para poder a gente plantar umas plantinhas maiores porque a raiz dela vai mais fundo então continuar colocando terra aqui e aí Grud, está ficando legal? tá, vai ficar mais legal quando tiver florzinha é isso mesmo vai lá jovem, pilota a GoPro não, depois tu vai cortar essa parte que eu quero fazer um vídeo só da minha parte olha isso ali então galera está assim tudo tudo congelado na jada lá, lá, lá olha, parece ouro não, cristal parece ouro a umidade ela brota do chão e daí vai vai cristalizando para cima daí traz todas as pedrinhas assim e traz todas as pedrinhas para cima você viu, está todas as pedrinhas para cima por causa dessas essas coisinhas lá também deu jada vou ver se eu não consigo mostrar para vocês lá na frente também deu eu acho, não tenho certeza mas eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês já volta então talvez deu jada lá na frente também então vamos ver talvez talvez tiver dado uma sombrinha e não tiver ventado lá para frente deve ter dado jada não aqui na frente não deu jada nada de jada aqui mas então então é isso deu jada aqui no camping eu já dei um escorregão lá na frente escorreguei lá vou mostrar para vocês o outro cantinho lá que deu jada também aqui ó também deu jada passar o pé escorreguei aqui vou ver ali na frente também na frente nós somos tinha dado jada aqui também deixa eu ver então tudo bonitinho a florzinha ó grava olha aqui ó como é que está essa pedra anjeada tudo congelado aqui ó tudo congelado aqui também aqui e lembra que eu falei que eu escorreguei escorreguei aqui ó na hora de eu descer descer agora é esperto agora eu vou ser esperto segurando as pedras aqui aí galera cheio de cheio que eu quase caí meu pai do céu vou beber o rocadinho de novo aqui ó tudo branquinho tudo deixa eu ver para cá para cá também deve estar assim não aqui mas então galera deu jada aqui em tudo quer dizer quase tudo que nem o alfredo mostrou lá na frente imagina aqui também está como ficou top esse teu vídeo está meio congelado tu grava os vídeos com tipo na chamada de vídeo tu pega o celular põe para baixo assim tu fica falando e aparece tudo muito grande ninguém vai querer assistir tu tem que mostrar tu tem que ficar olhando na telinha tu tem que ver o que que tu está gravando mas eu estou olhando aqui ó não, tu está olhando então olha na telinha olha para ficar bonito então como eu ia dizendo aqui também congelou tudo tudo lá lá está tudo branquinho lá não sei se vocês estão conseguindo ver direito vamos lá eu acho que vocês não vão conseguir ver mas lá congelou tudo já estou caindo nessas pedras aqui mas então é isso então é isso olha aí como é que é um filhote de youtuber mas então galera é isso por enquanto é isso